Oi e seja muito bem-vindo ao canal lojas maravilha do lar essa loja como já diz o nome é uma maravilha tem muitas ofertas muitas utilidades para o lar tudo isso e mais um pouco já peço para você deixe seu like ative as notificações se inscreve no canal se não for inscrito e me segue no instagram dia a dia com michelle e vem comigo assistir esse vídeo porque está incrível começando aqui gente mais promoções olha só as latas decoradas tá no tema natalino de cookies aqueles biscoitos maravilhosos tá depois que você comeu o cookie você vai ter a lata para fazer aí a sua decoração custando 10 reais e 99 centavos agora olha os pratos da loja queridinha da escala e da alianza e porto brasil olha tem uma variedade de pratos incríveis nessa loja e tudo de primeira linha né pessoal então passa aqui nessa loja que você não vai se arrepender se você ainda não conhece aproveita essa oportunidade olha começando aqui gente aquele prato limão siciliano custando 29 reais e 99 centavos o prato raso já esse outro todo cheio de flores maravilhoso aproveitando aí a oportunidade né da chegada da primavera 27 reais e 99 centavos tá é cada um mais lindo que o outro gente 25 99 tema de churrasco 25 99 27 99 ou seja tem todos os preços todas as estampas para gostos diferente olha só gente se você gosta também no tema tropical você vai encontrar esse aqui lavander lindo demais é lindo demais é ou não é deixa aí nos comentários se você gosta dos pratos das lojas queridinha lá de porto brasil aqui gente o prato tá custando 15 reais 99 olha só esse prato da loja da porto brasil prato de sobremesa mas também tem outras marcas aqui na loja maravilha do lar tá da casa aqui na loja maravilhoso ambiente você vai encontrar prato de porcelana você vai encontrar pratos de cerâmica todos estampados decorados lisos vai do seu gosto também olha 21 e 99 coisa mais linda são os pratos de sobremesa esse aqui gente olha eu fiz questão de pegar para você ver olha o detalhe dele fundo todo branco o detalhe dele são as estampas que são as rosas as flores cada uma mais linda que a outra dá para montar mesa aposta incrível de tema de primavera do que você quiser olha esse aqui como ele é mais mais colorido né mas não saindo do tema flores e tem vários outros pratos com estampas diferentes também prato de sobremesa todo liso custando 14 reais 99 centavos na cor preta 9 99 ou seja gente tem vários 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 tipos de preços e pratos também aqui é um aparelho de jantar custando 199 99 da casa ambiente com 20 peças aparelho de jantar e serve até quatro pessoas com todas essas estampas diferentes tá aqui gente são as queridinhas que não pode faltar na mesa aposta o preço de 99 99 esse conjunto de vermelha de vidro olha a gente mais de ouro nas bordas da casa e ambiente ela é de cristal ecológico olha que coisa mais linda delicada para você que quer usar agora no final do ano nas festas você vai encontrar tudo isso aqui com precinho bem em conta aqui o prato fundo da porto brasil 27 reais e 99 tá lembrando gente que quando você não compra em porto ferreira é óbvio o preço é outro mas a qualidade dos pratos são a mesma porque é da mesma fabricação olha só a gente mais aqui pratos decorados olha que coisa linda esse todo verde todo temático tropical muito bonito prato raso para você está montando também as suas mesas postas nas cores lisas todo clean 15 reais e 99 todo branco na e aqui também gente tem um jogo com seis copos 39 reais e 99 centavos da casa ambiente são copos transparente porque muitas pessoas gostam também de usar com no dia a dia canecas de 450 ml por 12 reais e 99 centavos para você que gosta de tomar bebida alcoólica na caneca ou também um refrigerante um suco e tem vários tipos de caneca vários tipos também de taça transparente né 23 reais e 99 a unidade taças em de cristal 23 e 99 o preço vai mudando de acordo com a marca das taças e também da qualidade tá lembrando que de cristal gente também tá com preço bem legal 19 99 17 99 taças de espumante e você sabe né cada taça é para um tipo de bebida diferente aqui são caixas com 6 119 reais e 99 da marca boêmia todas também em cristal aqui a taça de gin para você que consome bebida alcoólica com duas 49 reais e 99 centavos da marca da lior também uma marca bem renomada né 129 reais e 90 centavos com o detalhe nas bordas com fio dourado tá para você que está à procura na casa ambiente você vai encontrar todas essas cores você vai levar na caixa fechada olha só individual 10 reais e 99 como eu te falei vai mudando o modelo e a qualidade das outras taças também muda o preço aqui a taça para licor 4 reais e 99 aquela bem pequenininha e tem também novidade aqui olha 13 reais e 99 prato dura lex todo branco simples liso para você usar no dia a dia e a marca dura lex é uma marca bem legal tá 8 reais e 99 olha o detalhe desse prato nas bordas são lindos copos copos de doses de aperitivo 2 reais e 99 como é bem quanto esses copos 7 reais e 99 você vai encontrar canecas tá tem de todos os preços de caneca transparente aqui gente uma explicação que copo e para que para você que tem dúvida aqui gente o prato azul 4 reais e 99 transparente 5 reais e 99 centavos esse transparente que é lindo ele é muito bonito pratos de 5 reais e 49 centavos dura lex esse aqui é bastante comprado usado também olha aí gente taça de sobremesa 4 reais e 99 centavos para você que está à procura sabe aqueles é potes para colocar petisco 39 reais e 99 centavos mais um bom de porcelana você vai encontrar por 6 reais e 99 centavos na cor branca esse aqui é bem pequenininho gente ele é uma graça e tudo que é de porcelana você sabe pode ir tranquilamente no forno tá ramequim esse aqui é de porcelana 4 reais e 99 na cor cor rosa muito bonito na cor verde menta também tudo muito delicado muito bonito para você servir molhos para você servir também suflê ou seja fica ao seu critério bom porcelana 11 reais e 99 olha o detalhe dele nas bordas ele é bem diferente todo branco esse outro aqui já é maior do que aquele que eu te mostrei anteriormente tá custando 9 reais e 99 tem de vários preços 7 99 6 99 esse de porcelana aqui gente é lindo né todo decorado 9 reais e 99 para você que quer montar também uma mesa posta de feijoada tem a cumbuca custando 11 reais 11 reais e 99 centavos tá a de 6 reais também 99 para você que quer montar um enxoval completo a jarra por 30 reais e 99 da marca casa ambiente e essa jarra o bico dela é de abacaxi tá é maravilhosa linda para você usar também para você usar também no dia a dia você pode levar no lava louças e no microondas porque é super seguro muito bonita essas cores azul ela está realmente muito bonita tá e muitas pessoas elas procuram esse tipo de jarra aqui na maravilhas do lar encontra mais ramequim custando aí 3 reais e 99 tá tem de todos os tamanhos xícara de caputino 8 reais e 99 a unidade são lindas gente toda transparente em vidro para você que gosta de tomar um cafezinho pela manhã tá tem as canecas também olha 19 99 12 99 todas temática tá românticas o café da manhã para o café da manhã 8 reais e 99 vai variando o preço porque vai né mudando assim o a estampa da caneca também os potes gente pote de vidro 19 reais 99 com 4 suplá jogo americano quadrado retangular redondo também você encontra aqui roupa de mesa posta esse aqui por exemplo é lindo gente olha só todo ali cheio de detalhe né nas bordas custando 25 reais 99 com tecido maravilhoso bem resistente tá você pode até mesmo usar no seu dia a dia ele tá muito bonito mesmo aqui eu vou mostrar para vocês o jogo americano de plástico todo dourado ele tá custando 11 reais e 99 centavos e você que está na procura de jogos americanos redondo você vai encontrar também aí na loja maravilha do lar o suplá no tema tropical olha que bonito esse tipo de suplá tá não é um item obrigatório para você colocar na mesa posta mas ele custa 29 reais e 99 centavos realmente ele costuma ter um preço assim bem elevado tá tem outros até mais em conta mas esses aqui são de vinil olha que coisa mais linda esse aqui gente muito bonito 12 reais e 99 centavos o preço tá bem bacana eu achei assim o modelo desse suplá muito bonito principalmente agora né no final do ano nas festas de natal é muito procurado muito usado olha só que legal gente esse aqui esse aqui ele é de plástico tá ele imita aquele prato de cristal mas ele é um suplá também eu não encontrei o preço aqui para falar para vocês mas eu acredito que deve custar em média uns 25 reais 26 reais por aí e tem vários modelos diferentes aqui gente são espátulas um joguinho com quatro 25 reais 99 centavos tá toda na cor branca e o inox tábua de plástico 12 reais e 99 eu gosto bastante da loja maravilhas do lar porque você pode encontrar uma diversidade de utilidade para o lar olha a novidade de 49 reais e 99 para você colocar aí tal seus talheres deixando tudo organizado dentro da gaveta do seu armário na cozinha mas também tem aquele mais simples de 25 reais 99 organizador modular para você colocar ali dentro da gaveta com a tampa várias espátulas por vários preços de 799 999 todas estampadas cada uma mais linda que a outra de silicone tem cabo de bambu tem silicone tem uma diversidade tá essa aqui por exemplo gente olha que coisa mais linda muito legal muitas pessoas gostam de usar no dia a dia essas espátulas decoradas custando 9 reais 99 centavos tá como eu falei para vocês tem uma variedade enorme essa loja também é bem grande é bem bacana essa loja é a loja do shopping ela se localiza tá no shopping iguatemi esplanada em sorocaba é bem bacana olha talheres 2 reais 99 cada um e tem várias cores esse aqui por exemplo é um verde tífone bem clarinho aí tem colher de sobremesa tem colher de chá tem garfo faca ou seja tem uma variedade uma variedade enorme de talheres tá esse aqui é uma cor é imitação de bambu né e são cores assim bem neutras para você estar colocando aí na sua mesa posta tem cores também mais escuras olha que coisa linda esse aqui gente uma delicadeza né esse garfo todo na cor rosa é um rosê bem clarinho o garfo eu encontrei aqui o garfo e a faca tá também na cor preta olha a delicadeza o preço dele é 25 reais e 99 cada um ou seja 11 reais e 99 gente esse processador de alimentos que veio para ficar ajuda bastante no dia a dia aquela jarra de vidro em oferta de 24 reais e 99 a jarra medidor da marca da Lior é muito útil para você ter na sua cozinha o suporte suporte também olha só de temperos 23 reais e 99 e tem vários potes para você colocar seus temperos 9 reais e 99 já tem o suporte junto com os potes de vidro 599 o saleiro pimenteiro de 130 ml da marca da Lior e tem esse pote pote hermêutico de vidro 6 reais e 99 tá é bem útil também gente porque não pega cheiro porque tudo que é de plástico pega cheiro esse aqui não o pote de vidro quadrado 11 reais e 99 centavos potes para você colocar seus alimentos olha o detalhe da tampa tá na cor coral 11 reais e 99 R$ 23,99 mais potes de mantimento olha o detalhe desse pote dessa tampa coisa mais linda eu gostei bastante dele escorredor de pratos R$ 49,99 esse aqui é um deles porque tem várias marcas diferentes vários tamanhos ou seja uma variedade para você escolher aqui o varal tá para você pendurar roupas vários varal de chão varal de chão esse aqui é bem grande gente enorme tá ele é muito grande mesmo tem garantia ele tem mais resistência e aguenta até 22 kg tá e a metragem dele é 14 por 45 tá custando 149 reais e noventa centavos da marca morro e tem vários outros tem vários outros olha só o varal um stick 49,99 esse é um outro tipo de varal tem cinco cordas aqui tem outro tipo de varal também 49,99 tem o de 129,99 na cor preta bem legal varal de chão e aquela oferta né cápsula doce gusto 15 reais e 1099 gente olha só tá bem barato até hoje a mais em conta que esse valor da maravilha do lar pano de chão 4,99 tem de 7,99 2,50 então eu estou aqui no corredor onde você vai encontrar várias utilidades de limpeza para o lar panos tá para você manter tudo limpo organizado você vai encontrar aqui ó 1099 tem vários preços várias utilidades aqui aquele aparador de louças olha aí 13,99 tá se usando bastante para você que não quer usar os corredor de louças meus amores eu agradeço muito tá a presença de vocês aqui no canal muito obrigada cada um de vocês deixa o seu like para ajudar aqui no canal você que curte os meus vídeos você que está chegando há bastante tempo você que está chegando agora seja muito bem vindo também se inscreve se não for inscrito ativa as notificações para não perder os vídeos lá no meu instagram sou dia a dia com michelle angelo deixa aí nos comentários se você já conhecia a loja maravilha do lar fica com Deus um beijo no teu coração e até o próximo vídeo tchau